Música Amor e Marisa Bento E minha sogra E Augusta Bento Aquele afeto já chegou Música Jesus Cristo é o mês Ante os outros e eternamente Receba Aleluia Glória Música 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 Agora irmã, muito clara com Uma blusa preta lá em cima Receba a paz Você procura no seu coração Sim, você mexe Sim Música 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 Eu lhe darei meu amor. Jesus! Aleluia! Jesus! Amém! Amém! Amém, Jesus! Aleluia! Sabe o que eu disse a vocês? Quando você vem para cá, sem abrir seu coração e ouvir, eu sei que ela está muito feliz. Jesus! Aleluia! Jesus! Aleluia! 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 Glória! 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 Ok? Jesus! Aqui! Aleluia! Com quem vem cá? Com mais amigas. Chama eles. Amém! Amada Julia! Amada Julia! Eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei meu amor. É tudo que eu lhe darei. É tudo que eu tenho. Eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei meu amor. Assim diz Deus para vocês. Quanto assim. Em 1979. Glória! Houve um pacto que foi feito lá na sua família. Exatamente, apóstolo. Amém! E aquele pacto persegue a você até hoje. Amém! Quando vocês vão para o lar. Amém! Quando o marido vai ao curandeiro, dizem que há uma dívida que o vosso pai tem, que não foi paga, por causa dessa dívida, por causa desse pacto, vocês não podem ficar no lar. Amém! Dois, vocês devem suicidar-se e morrer. Só morrem. Só morrem. Morrem por uma doença ou qualquer coisa. Qualquer coisa. Amém! Quando eu orar por si agora, essa dívida será castrada completamente. Amém! Arma uma grande intercessora. Vamos ler de oração. Amém! Amém! Receba a voz do Aleluia! Houve uma fase. Glória! Houve uma fase. Que até em casa, até em casa, pensem que você não estivesse bem de cabeça. Verdade, meu filho. Porque você ora muito, mas cada vez que você ora. Esse espírito ataca a mãe. Nada anda na tua vida. Nada. Nada. Nem sentimental, nem financeira. Nada. Não está parado. Nada. Mas Deus me suporá para os seus prédios amarrar a tua vida e a tua família e quebrar a maldição da dívida que foi feita em 79, para que vocês, a parada de hoje, comecem a prosperar. Aleluia! É tudo bem. É tudo que eu sou. É tudo que eu tenho E que a partir de hoje a paz vai para si Glória a Deus, amém A restauração e prosperidade virão para si Tudo que Deus propôs de si já voltou para si De hoje em diante Vai começar a prosperar Traz essa irmã Não terá mais gastido a partir de hoje E alguém tem feito só O pé direito Doé o pé direito Desturno-se até embaixo E a irmã sofre desse homem A espiritual Teu sempre Sai dela Sai dela Não é Jesus Não voltei Eu lhe douce Eu lhe douce Eu lhe douce Eu lhe douce É tudo que eu tenho O Senhor Prospera você Amor e Marisa Bento E minha sogra E Augusta Bento O povo do Céu É muito amor Aquela festa já chegou O Senhor O Senhor É o mês Ante Rose É que me amei É sempre Amor e Marisa Amor e Marisa Legenda Adriana Zanotto